Esse ano pode não ter carnaval, mas você ainda vai ter motivo para comemorar com o Recrutura do MN, porque a partir de hoje você tem 30% de desconto até dia 17 de 2, quarta-feira, para garantir ou o plano profissional ou o plano top leader da plataforma. Se você tem dificuldade para conseguir novos cadastros para a sua rede, se você tem dificuldade para treinar, capacitar a sua equipe, ensinar a Inves a duplicar o seu método, ou até mesmo se você tem dificuldade para criar a sua própria presença online, gerar autoridade e ter um lugar na internet para chamar de seu ou sua própria página, para gerar mais credibilidade e confiança para os seus prospectos, então você precisa da plataforma do Recrutura do MN. Ela é a única plataforma de marketing digital que foi feita pensando especialmente em você, profissional de marketing multinível, que precisa de uma ferramenta poderosa para fazer o seu negócio crescer todos os dias pela internet. Com esse desconto você vai poder garantir um dos melhores planos do Recrutura do MN e ter acesso a recursos como o robô do Facebook, grupos WhatsApp, e até mesmo o gerenciador de equipes, área de cursos, e muito mais que a plataforma oferece, que são recursos exclusivos do Recrutura do MN, que você não vai encontrar tudo isso em um único só lugar, em nenhuma outra ferramenta ou plataforma do mercado. Então não hesite, porque esse desconto está vago apenas por 3 dias, esse vídeo vai estar saindo na segunda-feira, dia 15, então você tem até quarta-feira, dia 17, para aproveitar 30% de desconto para garantir ou o plano profissional ou o plano top leader para o seu negócio no marketing multinível. Se você realmente quer alcançar o diamante, quer ver esse negócio crescendo todos os dias pela internet, quer ver sua equipe se multiplicando todos os dias, sem você precisar estar sempre ali, então você precisa de uma plataforma que permita que você faça isso, que permita que você deixe o seu negócio no piloto automático e ensine as pessoas que trabalham com você a fazerem o mesmo. E essa plataforma é o Recrutura do MN. Aproveite hoje, agora, o desconto de 30% porque ele vai ficar no ar só por 3 dias, na quarta-feira ele já acaba, ele já vai encerrar, não vai ser a semana toda, é só até quarta-feira, dia 17, para você aproveitar o desconto de 30% com o cupom RECRUTADOR30. Corre lá na nossa plataforma, acessa lá, faz seu cadastro, no carrinho de compra você vai colocar lá o desconto Recrutador30 e vai garantir para você o desconto ou no plano profissional ou no plano top leader, tá certo? Mas não espera, não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque você pode esquecer e vai ficar sem esse desconto incrível. Clica aqui no link, vai estar na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui da tela para você garantir o seu desconto e ter um dos melhores planos da plataforma do Recrutador MN para o seu negócio de marketing multinível, tá certo? É isso aí pessoal, aproveita, qualquer dúvida chama o nosso suporte pelo WhatsApp, por e-mail ou deixa aqui nos comentários que a gente responde vocês o quanto antes, tá certo? É isso aí, um grande abraço e até mais.